E aí pessoal, tudo bom com vocês? Se você está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo, o meu nome é Edivaldo Volpato, sou aqui do site da Volpatois e hoje trago o review aqui para vocês do Tonto, que é o Lone Ranger, interpretado pelo Johnny Depp, da Hot Toys, escala 1 sexto e olha só que bacana essa caixa arte. Aqui a gente já vê a imagem do rosto dele, com escrito Tonto, as laterais com o nome também, atrás aqui temos o corvo com os avisos, olha só temos o trem aqui, muito bem feita a caixa. Ela é como se fosse um papelão, mas o grosso, essa aqui é a caixa, o legal é que ela tem a contra capa, você tira aqui e já tem acesso a figura aqui embaixo. Vou mostrar a caixa, como que ela vem aqui, escrito Tonto, atrás aqui temos o relógio, os criadores da peça, na verdade, o logo da Hot Toys. Olha só, atrás aqui, olha só que legal aqui, como ela é uma figura licenciada pela Disney, também temos o logo da Disney, eu vou abrir, tirar o blister para mostrar para vocês. E peço aí, se você não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, deixe seu like, deixe um comentário, que não custa nada, pessoal, e ajuda muito aqui a gente. Então, aqui já é o blister, olha só que legal, tirar a tampa. Aqui a gente já consegue ver a figura com todos os itens. Eu vou mostrar item a item para vocês, vai ficar mais fácil. Então, aqui ela já vem com um machado, e olha só, os detalhes, ele é tudo de plástico, mas o material simula bem o metal, os desgastes aqui, ó. Aqui temos também, olha só, simula muito a madeira, aqui embaixo temos como se fosse uma corda, bem legal isso aqui. Temos aqui, temos aqui o outro machado, então ele vem da mesma forma, simulando bem o metal, aqui temos como se fosse um negócio enrolado aqui, e olha a pintura dele, simulando muito a madeira aqui também, e o metal. Ela vem com uma bolsa, olha só, olha só, os detalhes aqui, essa bolsinha, aqui ela abre também, você consegue abrir ela aqui, tirar com cuidado. Olha só, olha só, olha só, na verdade ela não abre, ela é só o coisinho aqui, e você coloca as alças aqui. Então, essa aqui é a bolsa que vem com ele, olha a partinha é de metal mesmo aqui, esse meio. Aí vem a pistola, olha só os detalhes dela. Que é funcional, olha só que bacana Deixa eu ver se ela abre aqui também Mas ela no tamborzinho ela só gira, mas não abre Então olha lá, é só funcional aqui E olha os detalhes pra vocês Inclusive os parafusos aqui, muito bem feito Ela vem com uma mão fechada Punho fechado, na verdade vem um par né Cada lado, olha os detalhes Como se estivesse mais suja mesmo Como se estivesse bem queimada de sol Olha só Vem um punho nessa posição Olha aqui, com a mão E olha os detalhes das unhas, muito bem feito pessoal Aqui o encaixe do pino Olha aqui como se estivesse uma tatuagem na mão E uma mão aberta, esticada aqui também Aqui vem os pegs que encaixam a mão E aqui vem um blister pessoal, olha só Com Aqui Vem Com o relógio Vou tirar ele aqui pra vocês verem Olha então vem com ele, relógio aqui Deixa eu ver se ele abre Olha ele não abre, ele vem fechadinho mesmo Olha os detalhes Aqui ele é de plástico e a corrente é de metal Olha só Como se estivesse mais amassado aqui Ele vem um outro Aqui Também Ele não abre pessoal Olha ele é fechadinho Com os detalhes aqui na corrente Olha só Temos aqui Muito bem feitos Aqui temos Uma pulseira Que vem assim Olha E a outra pulseira Que vem como se fosse umas miçangas aqui Aqui temos O colar, acredito eu Pra se colocar no pescoço Olha os detalhes dele Aqui vem A bainha Da faca Tem um caixa aqui Colocando cinto Olha os detalhes Como se fosse de couro mesmo E a faca Olha só Ela é de plástico Mas olha os detalhes Como se fosse O material já Gasto O metal mais gasto Olha só Os detalhes Muito bem feitos Inclusive aqui no cabo mesmo Então essa aqui As coisas que vem nesse blister Vou tirar a figura aqui Olha Antes de pegar ela vem a base Escrito tonto O Deloney Ranger Embaixo aqui os direitos autorais Como eu falei aqui Por uma figura ser da Disney Olha só que legal A base é comum Uma base comum da Hot Toys É simples mesmo E aqui temos a figura do tonto Olha só que legal O rosto dele é pintura Muito bem feita Temos uma pena aqui Ela toda de plástico Aqui em cima Aqui em cima o couro Olha O cabelo Não é esculpido Então é um cabelo Igual de boneca Aqui Aqui atrás É plástico também Como cabelo Olha aqui Os detalhes aqui do couro Aqui as penas Todas de plástico Acabamento colar de plástico Aqui também Então ele vem com esse cinto Aqui é tecido Como aqui também Só muito detalhe pessoal Olha só A calça toda engomada Aqui também Toda de pelo Atrás aqui Ele vem com esse sapato aqui Metade do pé Sapatinho Olha uma visão panorâmica Da figura Olha o braço aqui Como que vai ser Bem queimado de sol Aqui atrás Também temos Essa cordinha aqui Com E olha só Quanto detalhe Eles fizeram Muito perfeita A imagem mesmo E vou mostrar Para vocês As articulações Aqui Por ser uma figura Que a rédea Separada do pescoço Então você tem Uma boa mobilidade Aqui Consegue movimentar Bem a rédea O ombro aqui 90 graus Em relação ao corpo Para frente Para trás Aqui o cotovelo Também temos Uma boa articulação A mão é padrão No abdômen No abdômen Aqui também Da hot toys É uma figura Que é odiada Por muitos E adorada Por outros Eu sinceramente Gostei Achei muito legal Achei muito bacana O acabamento Os detalhes Na roupa E deixe sua opinião Falando o que você achou Se você gostou Se você teria Na sua coleção E eu vou deixar As imagens dela Aqui no final Um grande abraço Pessoal E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima